A tecnologia pode trazer benefícios às pessoas e também ao meio ambiente. O Ciências Sem Limites de hoje fala sobre a utilização de dispositivos tecnológicos na agricultura. São tecnologias que ajudam a medir o nível de oxigênio da água, a temperatura e a umidade do ar e trazem praticidade para a vida das pessoas. O Ciências Sem Limites está no ar. É um programa que visa mostrar e demonstrar pesquisas e pesquisadores no âmbito da universidade. No programa desta semana, ao nosso lado, está o João Pereira Martins. Ele é professor do Departamento de Computação da Faculdade de Ciências do Campus de Bauru, da Unesp. Professor, prazer em tê-lo no Ciências Sem Limites. Prazer é meu. Eu agradeço pelo convite por poder estar aqui. Obrigado. Professor João Pereira, ou professor Pereira, como ele é muito conhecido, nacional e internacionalmente, com inúmeros trabalhos, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória acadêmica. O senhor atua em que área, professor? Eu atuo numa área que é chamada Instrumentação Eletrônica, com base em sistemas computacionais e também numa área de Simulação Computacional, que é uma área mais matemática. E a sua formação acadêmica? Pra quem está nos vendo, tem uma noção da sua trajetória de estudos durante a vida toda. Então, a minha formação, eu me formei em Ciência da Computação, eu me formei aqui na Unesp, em Bauru mesmo. Aliás, assim, sou um produto daqui, porque antes eu já tinha feito o colégio técnico aqui na Unesp, eu fiz CTI de Eletrônica, aí eu fiz a graduação em Computação aqui, depois eu fiz a pós-graduação no Instituto de Física da USP em São Carlos. Eu trabalhei na área de Física Computacional, eu fiz o mestrado e o doutorado nesse instituto. E estou dando aula aqui na computação, voltei para a origem, que é onde eu trabalho. E depois da pós, eu fiz o pós-doutorado também no exterior. O senhor fez pós-doc em que país? Eu fiz um pós-doc em 2005, nos Estados Unidos, e depois em 2008, em Portugal. Sempre na área computacional? Sempre na área computacional, mas sempre tendo a computação aplicada, que é o foco do meu trabalho. Como é que é ter a computação aplicada? O senhor pode dar algum exemplo para quem está vendo? Posso. Por exemplo, nessa área que eu atuo, um exemplo de aplicação é você desenvolver um sistema, por exemplo, uma placa de aquisição de dados que faz a medição de chuva. Então, esse é um trabalho computacional, porque essa placa tem um processador, ela tem um software lá dentro, o rádio é muito pequeno, ele é enxuto, então é uma máquina que vai economizar muita energia, ela consegue funcionar com bateria por longo tempo. Então, é um computador, só que ele é projetado para desenvolver uma única função. Nesse exemplo que eu estou te dando, seria fazer o registro de chuva, por exemplo. Então, esse é um exemplo de aplicação. Perfeito. Nessa área que eu atuo. Além de atuar na graduação, o senhor também é credenciado em algum programa de pós-graduação? Isso, senhor. Eu dou aula aqui no departamento de computação da Unesp em Bauru, para os cursos de ciência da computação e sistemas de informação. E dou aula também na pós-graduação na Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, aqui em Botucatu, no programa de irrigação e drenagem, onde eu dou uma disciplina que é sobre tecnologia aplicada na área de recursos hídricos. Aliás, hoje no programa nós vamos conversar com o professor, ele tem vários trabalhos ligados na área da agricultura, né? Isso. E o senhor é responsável também pelo Laboratório de Instrumentação Inteligente e Simulação Computacional. Isso. O senhor pode falar sobre esse laboratório? Posso. Esse é um laboratório que nós temos aqui dentro do Departamento de Computação, da Faculdade de Ciências. E o foco de pesquisa desse laboratório é realmente desenvolver, conforme eu falei, esses instrumentos aplicados na medição de parâmetros físicos, ambientais, como medição de temperatura, umidade relativa do ar, oxigênio em água. Esses parâmetros nós desenvolvemos lá o quê? Pegamos um sensor, desenvolvemos um equipamento eletrônico que faça a medição dessa grandeza física, registre esses dados e possa até tomar uma atuação. Por exemplo, ligar e desligar um aerador, um aquecedor, alguma coisa desse tipo, para controlar um ambiente agrícola. Na realidade, isso é instrumentação inteligente? Isso é instrumentação inteligente. Porque nós chamamos de instrumentação inteligente, por quê? Instrumentação é você fazer um instrumento para realizar alguma tarefa. Então, se você faz um instrumento para medir temperatura, por exemplo, isso é instrumentação. A diferença é que na instrumentação inteligente, você faz um aparelho para medir uma grandeza física, como temperatura ou umidade, por exemplo, só que isso é feito com a ajuda de um processador. O termo inteligente vem daí. Esse instrumento tem capacidade de processar dados. Então, ele começa a ter a capacidade de fazer atuações. Agora, o senhor tem uma vertente altamente positiva. O senhor usa esses processos inteligentes utilizando um componente chamado microcontrolador de baixo custo. É, o nome técnico é microcontrolador programável. Ou microcontrolador. O que é um microcontrolador? Ele é um chip, é um componente eletrônico só. Dentro dele, ele tem um computador embutido. Dentro de um chip. Então, aquilo que você tem num computador, num PC, por exemplo, está lá dentro. Você pode dizer que dentro dele tem uma CPU? Tem uma CPU, com certeza. Você tem uma CPU, você tem memória de programas, você tem memória de dados. É um chip que realiza inúmeras funções. Isso. Aí você faz a programação. É como o seu computador. Você pode programar o seu computador para fazer várias tarefas diferentes. O microcontrolador também. A diferença é que no microcontrolador, você não vai botar uma tela enorme, você não vai botar um HD grande, mas a capacidade de processamento está dentro dele. Então, isso hoje está em todo lugar. Quando você fala, por exemplo, olha, eu tenho um carro que tem computador de bordo. Tem um microcontrolador. Tem um microcontrolador. Você abriu o carro, não tem um computador lá dentro. Agora, a gente pode conhecer esses equipamentos. Eu gostaria que o senhor citasse os equipamentos desenvolvidos no seu laboratório. Nós temos lá um dispositivo, assim, um equipamento que foi o chefe que motivou a criação do laboratório em si com o apoio da FAPESP. Esse laboratório foi feito com verba da FAPESP. É um coletor de dados para medição de chuva. Então, é um dispositivo eletrônico que você coloca em campo e ele fica registrando chuva para você minuto a minuto. Então, se você deixar ele, por exemplo, em uma fazenda, se você voltar lá um mês depois, ele vai te falar quanto choveu, quando choveu, o dia, a hora, com a precisão de minuto e a quantidade. Perfeito. Esse é um dos trabalhos que nós temos lá. O senhor permite a gente conhecer a sua equipe e o seu laboratório? Claro, vamos lá. Muito bem. Além desse, o senhor tem mais quantos equipamentos? Nós temos lá também um equipamento que foi desenvolvido para automação de biofiltros. Esse equipamento foi desenvolvido em uma parceria com a Universidade de Linóis, nos Estados Unidos. Nós temos lá alguns equipamentos hoje que a gente está fazendo para monitoramento de temperatura de água, que é um parâmetro importante para quem mexe com recursos hídricos. Nós temos um projeto que foi desenvolvido agora recentemente, terminou no ano passado, que é para medição de oxigênio dissolvido em água. Isso é interessante. Que é um parâmetro muito importante para você fazer o tratamento da água, para você fazer a piscicultura. Isso também no processo de irrigação é importante, quando você faz um reservatório. E também é usado quando você faz tratamento de água residuária ou de esgoto. Então, nós estamos atrapalhando nisso. Nós já temos a parte desenvolvida de fazer o monitoramento. E agora nós estamos implementando uma segunda parte, que é a parte de aeração. Ou seja, você mede o oxigênio em uma lagoa. Quando o oxigênio está baixo, o equipamento liga um aerador que são passos, ou injeta com uma bomba, com um motor, oxigênio lá dentro. Vamos conhecer em loco. Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo. Voltamos já já. Conforme a determinação e autorização do professor João Pereira, nós estamos aqui no Laboratório de Instrumentação Inteligente. No próximo bloco, você vai conhecer pesquisadores e pesquisas realizadas neste ambiente. Conforme determinado pelo professor João Pereira, lá nos estúdios, no bloco anterior, nós estamos aqui no Laboratório de Instrumentação Inteligente da Faculdade de Ciências, onde o responsável é o professor Pereira. Ao nosso lado está o doutorando Rogério Barbosa. Ele é doutorando do campus de Botucatu, do curso de irrigação e treinagem. E o que consiste a sua pesquisa, as suas atividades neste laboratório? Nesse laboratório, nós desenvolvemos várias atividades. Dentre um dos projetos que foram desenvolvidos aqui, nós desenvolvemos esse software. Esse software é um software de aquisição de dados georreferenciados. Ou seja, ele pega as informações do termo-higrômetro, do equipamento que mede a temperatura e a umidade relativa do ar, e pega as informações do GPS. Essas informações são juntas ou concatenadas nesse software. Esse software pega essas informações e gravam num arquivo de dados do tipo TXT. Ou seja, depois eu posso pegar essas informações e processá-las em outros softwares de georreferenciamento de informações. Ou seja, esse software, ele georreferencia esses dados com o GPS. Quer dizer, ele tem uma localização extremamente exata daquele ponto, a captação da umidade, temperatura e o que mais? É, da umidade e da temperatura. Ou seja, eu posso pegar outros equipamentos também que medem. E acoplar. Isso, e acoplar também. Pela USB do computador. Calor! Isso, posso medir a luminosidade, posso medir a temperatura, a umidade relativa do ar. Posso medir outros parâmetros físicos também. Para quem está nos vendo, quais os benefícios que esse software, o teu trabalho, vai acarretar para a população? Então, as pessoas podem usar esse software, por exemplo, a área agrícola ou a área meteorológica, a fim de estudar melhor o comportamento do clima em um determinado ambiente. Bom, você é engenheiro agrônomo, numa propriedade agrícola, pode fazer um levantamento e ver qual área ou quais áreas nessa propriedade devem canalizar determinados tipos de plantação? Isso, sim, sem dúvida. Eu posso fazer um zoneamento e colocar determinada cultura conforme está o clima daquela propriedade. Você fez um levantamento aqui no campus de Bauru, o que você constatou? É, eu constatei que existe uma variação de temperatura e de umidade relativa dentro do campus, numa área pequena. E essa variação gira em torno de 2 graus para a temperatura e 2% para a umidade relativa. Foi o que eu constatei nesse trabalho. Onde é que você quer chegar? Existe essa variação de temperatura e de umidade relativa e nós conhecendo essa variação, nós podemos fazer um gerenciamento dessas informações e melhorar, por exemplo, o clima, a condição climática dentro do campus, por exemplo. Conforto térmico. Isso, exato. Conforto térmico para as pessoas. Ainda no Laboratório de Instrumentação Inteligente, ao nosso lado está o Matheus Eto. Ele é aluno de graduação do curso de Ciência da Computação aqui da Faculdade de Ciências. Em que consiste o teu projeto de pesquisa? O que você desenvolveu? Conta para nós. O meu projeto consiste em ler de um sensor a temperatura e a umidade do ambiente. O que ele faz? Através de um microcontrolador, ele recebe as informações do sensor e envia essas informações para o computador, mostrando, por exemplo, aqui no caso do meu projeto, as médias de temperatura e umidade do local. Você pode andar com o notebook acoplado e fazer várias medições em várias áreas? Sim, pode fazer medição em qualquer lugar, do jeito que quiser. A cada quanto tempo ele envia os dados para o HD do computador? Ele mede quanto em quanto tempo a temperatura e umidade? De dois em dois segundos. De dois em dois segundos ele capta? Isso. Então é uma precisão incrível. Sim. Fiquei sabendo que você está de malas prontas para onde? Para ir para o Japão. O que você vai fazer no Japão? Vou estudar a graduação Sanduíche em Computação. Por que o Japão? Então, o Japão porque o Japão é bem desenvolvido na área de tecnologia e isso vai ajudar muito na minha área. Parabéns e sucesso então para você. Muito obrigada. O Ciência Sem Limites continua aqui o Laboratório de Instrumentação Inteligente. Ao nosso lado está a graduanda do curso de Ciência da Computação da Faculdade de Ciências, Amanda Gonçalves Dias. O que consiste o teu projeto de pesquisa? Meu projeto consiste em, através de um microcontrolador, pegar um valor de um sensor, nesse caso eu utilizei um sensor de temperatura, e enviar esses dados para o celular através de um módulo Bluetooth. Como é que ele funciona? Ou seja, em qualquer lugar você capta esses dados, você pode deixar esse instrumento em uma determinada região e você não precisa levar lá para descarregar. Pelo celular você já capta as informações? Sim, tem várias aplicações, desde uma aplicação doméstica, por exemplo, uma automação residencial, podendo controlar, por exemplo, todas as luzes da casa, com o celular, sem precisar ir de cômodo em cômodo, até uma aplicação agrícola, onde eu poderia estar pegando os valores de uma estufa, por exemplo, não preciso plugar nenhum cabo. Eu posso chegar, esse sensor tem, ele capta até 10 metros, eu consigo pegar. Você pode demonstrar para a gente? Sim. O aplicativo está aqui, ele atualiza cada um minuto, e se eu atualizar, ele vai atualizar a temperatura que está pegando do sensor. Você faz ou já fez iniciação científica? Eu já fiz. E agora nós estamos sabendo que também você está de malas prontas para onde? Sim, estando para o Canadá, numa universidade que é, inclusive, um instituto de tecnologia que vai ajudar bastante na minha área. Quanto tempo você vai permanecer no Canadá? Um ano e quatro meses. Via projeto... Ciência Sem Fronteiras. Ciência Sem Fronteiras. Redução Sanduíche. Parabéns pela tua pesquisa, pelo teu trabalho, uma ótima viagem, um excelente retorno. Obrigada. O Ciência Sem Limites esteve aqui, no Laboratório de Instrumentação Inteligente da Faculdade de Ciências. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos dos estúdios, continuando a conversa com o professor João Pereira. É um instante só, eu espero por você. O Ciência Sem Limites está de volta. Um programa que visa mostrar e demonstrar pesquisas e pesquisadores. O assunto desta semana é tecnologia eletrônica e computacional aplicadas nas áreas agrícola e ambiental. Ao nosso lado, o professor João Pereira Martins, do Departamento de Computação da Faculdade de Ciências. Professor, estivemos lá no campus. Parabéns pela sua equipe, pelos trabalhos desenvolvidos. E nós vimos que o senhor já tem três patentes caminhando para a quarta. O senhor pode falar um pouco sobre essas patentes? Isso. Nós temos no laboratório três patentes já feitas. Uma delas é sobre o sistema de aquisição de dados pluviométrico, que é o sistema que mede chuva eletronicamente. As outras duas são registros de software. Software, o termo usado não é patente. Eles usam o termo registro, mas é análogo à patente. Então, nós já temos essa do pluviômetro, da medição de chuva. Os dois de softwares, que são softwares na área educacional, na área de educação ambiental. E temos uma quarta, que é esse projeto de aeração, que a gente está finalizando e já está sendo providenciada a patente. Também vai ser requerida a patente. Agora, quando é requerida a patente, a patente vai para a Unesp, é isso? Vai para a Unesp. A Unesp tem hoje um departamento, um setor dela que fica em São Paulo, que chama Agência Unesp de Inovação. É um órgão da Unesp que se encarrega de fazer esse trabalho. E é um órgão, assim, que trabalha muito bem, muito sério. Ele é relativamente novo, eu acho que a agência foi criada aí há cerca de uns cinco anos. Então, quando um pesquisador da Unesp tem algo que ele acha que pode ser patenteado, ele entra em contato com a agência. Existe o pessoal técnico da agência que faz uma avaliação para ver até que ponto esse produto tem ou não a capacitação de ser patenteado, porque às vezes não tem, já existe no mercado, não compensa o esforço da Unesp. Quando eles detectam que há esse potencial de patente, justifica-se isso, porque tem um custo também a patente. Quando isso é feita, essa análise prévia lá dentro, então eles se encarregam de fazer a patente. Aí eles fazem todo esse processo, que é um processo complicado, é um processo caro, não é algo simples. E eles fazem isso muito bem. Aí o nome do pesquisador sai na patente, você é o autor do trabalho, mas a fim de comercialização, a Unesp vai ficar sempre com a última palavra. Que é o Reut. É, porque o produto foi desenvolvido aqui dentro da Unesp, então é bem justo isso. Agora, é muito interessante esse equipamento que nós vimos, esse medição de oxigênio dissolvido em água e controle de aeração. Para quem está nos vendo agora, esse equipamento, assim que ele estiver disponibilizado, ele vai ser muito útil, por exemplo, a quem tem pesquipag ou coisa que o valha, porque hoje a gente vê as pessoas nesses pesquipag colocando assim, ou aerando a água, ou colocando o oxigênio de uma maneira extremamente empírica. Isso, é assim que funciona na prática. O pessoal, quando faz a aeração, ou eles jogam, pegam o motor e jogam uma bomba, como se fosse uma bombinha de aquário. É a mesma ideia. Ou eles colocam umas pás que ficam girando, batendo na água e aquilo faz a aeração. O problema é que sem um critério, a pessoa faz a aeração sem ter um controle. Então, às vezes ela faz a aeração... Às vezes de menos ou de mais? Nos dois casos. Às vezes ela faz uma aeração que não é necessária. A concentração de oxigênio na água está muito boa e ele continua mantendo ligado o equipamento porque ele não sabe... Gastando energia. Ele gasta uma energia muito grande para isso. E às vezes ele acha que está num padrão bom e não está porque ele não tem o controle. Então, se você tem um sistema automatizado, qual que é a vantagem? Você tem a segurança que o seu oxigênio naquele reservatório de água está dentro de padrões que você especificou, que você deseja, que isso pode variar conforme o tipo de aplicação que você tem. E você, além dessa segurança, de saber que o seu sistema está monitorado de forma criteriosa, você também economiza a energia só aerando no momento necessário. E as indústrias que às vezes depositam água, que acham que estão tratando a água e depositam nos afluentes? Esse equipamento também será extremamente útil. Para a medição do oxigênio, sim. A indústria, às vezes, ela joga um monte de coisa lá que acaba contaminando muito. Então, esse equipamento não é só na área de piscicultura, né? É o monitoramento de oxigênio. Ele influencia, por exemplo, na água de irrigação. Se você tem água que tem parâmetros de oxigênio controlados, isso vai evitar que dê reações químicas que entopem os gotejadores, por exemplo. E aí você consegue ter uma irrigação distribuída do primeiro até o último ponto do processo de irrigação. Então, você tem uma garantia que está sendo igual a irrigação em todo o processo. Então, para a irrigação, isso tem uma ajuda. Outra ajuda também muito importante desse processo é no tratamento de esgoto, de água residuária. Porque não é só água. O lodo, o esgoto, todo esse processo que existe dentro do processo de tratamento de esgoto, é fundamental você monitorar o oxigênio, até porque isso influencia a criação de bactérias ali dentro. Isso gera um mau cheiro, o odor, acaba matando peixe. Então, a aplicação não fica só nesse âmbito do pesqueiro. Talvez a maior aplicação seja realmente nessa área de tratamento de água. Onde é que o senhor quer chegar? Onde é que o senhor, a sua equipe querem chegar com essas tecnologias de vanguarda, podemos dizer assim? O que a gente gosta, a nossa meta lá é desenvolver uma ciência aplicada. É desenvolver coisas concretas, reais, que possam ter um retorno social, que possam ser úteis. Se você desenvolve um equipamento para medir chuva, por exemplo, isso tem uma atividade enorme para a agricultura, para as pessoas que fazem pesquisa em recurso hídrico, para a defesa civil. Então, a meta nossa é assim, a gente pega um projeto, começa e termina. A meta é desenvolver coisas que tenham um potencial de aplicabilidade real, que possam ser úteis diretamente para a sociedade, para as pessoas, que possam ter uma vertente de passar para a indústria esse tipo de coisa. Então, esse é o foco, é a filosofia de trabalho nosso lá dentro. Felizmente, nós estamos chegando ao final. O senhor teve um trabalho ligado à medição de água, de pluviômetros, interligados com o GPS, que teve quantos mil acessos? É, na verdade, assim, nós fizemos esse dispositivo que mede chuva. Aí, quando a gente instala isso em campo, o agricultor, ele, a gente pergunta, onde você posicionou o pluviômetro, onde você está medindo chuva? Isso é importante, porque a chuva, ao contrário da temperatura, que ela é mais ou menos uniforme numa cidade, a chuva não, às vezes está chovendo aqui, 200 metros para lá não choveu nada. Então, ela varia muito em distâncias pequenas. Aí, é importante você saber onde você fez a medição. Então, o agricultor, eu falei assim, ah, eu medi ali, eu pus o pluviômetro perto da mangueira. Pô, mas onde é a mangueira? Ninguém sabe. Então, você vai com o GPS, posiciona o equipamento e verifica a coordenada dele. Aí, o pessoal perguntava, pô, mas como funciona o GPS? A curiosidade do agricultor é do GPS. Aí, nós fizemos um software... Você desmistificou o GPS? É, a ideia foi essa, foi fazer um software que permitisse ensinar ao agricultor como funciona o GPS. Para você explicar isso numa lousa ou verbalmente, é difícil. E é disponível ainda para ser baixado, professor? Tá, as pessoas... Qual que é o endereço? Pode ser na minha página ou no meu e-mail, se alguém quiser uma cópia disso. Porque quando foi feito esse software, a gente fez a ferramenta para ensinar como usar um GPS. E aí, nós tivemos assim, quase 1.500 downloads desse software, na época. Ele foi bastante divulgado em alguns sites especializados. E aí, a Unesp, ela resolveu registrar esse software, patentear esse software. Embora a gente estivesse distribuindo de graça, ela fez a patente para evitar que alguém pegasse o software e passasse a comercializar. Perfeito. A sua página é www.p.fc.unesp.br. Clica em João Perea Martins. Professor, obrigado por tê-lo aqui. Infelizmente, nosso tempo chegou ao final. Vocês viram que o assunto é extremamente importante. Tecnologias eletrônica e computacional aplicadas nas áreas agrícola e ambiental. Para você contactar o professor João Perea, basta enviar um e-mail do jeito que aparece aí no seu vídeo. perea.fc.unesp.br ou www.fc.unesp.br Clique em Departamento, Departamento de Computação. Você vai ter o acesso fácil ao professor e vai ver a página dele, evidentemente. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Até a semana que vem com uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri